Fala Félix, let's get on following guys, following the day to take 3 tomorrow on Levi Dies Você gosta né filho, tomorrow, tomorrow dangerous, é, tomorrow dangerous também Vai mudando tudo e ao mesmo tempo você faz uma mistura de inglês, fica legal No final você não entende nada e a ideia é sempre essa, você não entende nada da abertura Mas sabe que eu tô falando que eu tô iniciando o vídeo, certo filho? E nesse vídeo eu preciso que você me disponibilize seu tempo, disponha ele a mim Por que? Eu vou contar as motos que eu tive Bom filhos, é um vídeo, é, curiosidades, vamos dizer assim, muito bem Então assim, uma mãozinha, a minha vida com moto começou quando eu tinha 12 anos de idade Com 12 anos de idade eu ganhei do meu pai uma CG ML 125 Ford Stroke Vermelha Porque eu lembro do adesivinho Ford Stroke na lateral E tinha aquela porra daquele detalhe cromado, feio, mas era legal Na época né meu, então foi minha primeira moto Eu ganhei ela, tá, claro, várias observações aqui Era um condomínio fechado que minha avó mora até hoje Não é? A Aras Bela Vista, eu só andava lá de final de semana Então tinha meu avô, minha cachorra, ambos faleceram Que Deus o tenha, estão felizes lá em cima Mas minha cachorra era minha sombra, meu avô era meu irmão Então, pô, eu sabia, eu rezava pra ser sexta-feira porque eu ia pra lá andar de moto Jogava videogame, ver minha cachorra, tá, não sei o que Passar um fit no meu na casa dos velhos e dar rolê de moto E a cachorra também sabia que era sexta-feira Porque não sei como ela sabia que era sexta-feira e que eu ia chegar lá Então era mó loucura É, bom, aí eu ganhei a moto do meu velho E comecei a aprender, né Devagarinho, na rua, tal Condomínio fechado, tá Na rua Então meu avô me ajudava, meu pai me ajudava Embreagem, conezinho, faz a rotatória aqui, então não sei o que lá E aí depois comecei a pegar a mãe, já comecei a fazer a volta no quarteirão Já comecei a aumentar o quarteirão e daqui a pouco já tava andando no condomínio inteiro Aquela velocidade tipo de segurança de condomínio e tal, mas tava andando E era um tesão, era um show de bola Divertido pra caraco, não tem coisa mais gostosa que você É, poder fazer uma coisa que é tipo meio que proibida, entre as Você andar de moto quando você é novo, né Então era isso aí, mas sempre com luva, capacete e tal Nunca deixei de lado, tanto é que até com um bug Eu tive um bug antes com 10 anos Eu até separei aqui Com o próprio bug, eu também andava com o capacete Tipo, andando no condomínio, tipo era só terra, não tinha nem casa quase Então eu andava com o capacete lá, ó Tipo, pode ver até que tá com o capacete, tá vendo, ó Então sempre andei com um equipamento de proteção, um buginho que luxo Luxo total Era aqueles papinha, tá ligado Então dele vendeu, virou a moto E sempre a dei protegido Aí depois, eu com 14 pra 15 anos ganhei uma XLX 250 Aí sim, aí o bicho pegou Porque ó, olha o chassi de grilo, irmão Se liga, tá Bacana, né Então tem o chassi de grilo Eu usava até topete, filho Topete, na época topete Você não pegou, né Hoje os caras ficam fazendo Mas era topete Mas tudo bem Presta atenção, filho Vamos focar aqui Aí eu ganhei a XLX 250 E aí eu não conseguia ligar Ela era a partida pedal E eu não conseguia ligar essa moto Ela tinha um tranco maldito Eu não tinha força pra isso Então, por exemplo Eu encontrava os brothers do condomínio E aí eu tinha que ficar com a moto ligada Se não tiver nenhum adulto Porque os moleques também não conseguiam ligar Eu também não E aí tipo, tinha que ficar dois segurando Não pulava no negócio E tem a compressão, né Então você tinha que esperar aliviar Pra dar uma pra ligar Se você tivesse que ficar se tentando Tipo, dar na terceira Ela já tava no sol avan Que você perdia a perna Então, era interessante Mas era uma moto Porra, forte pra caraco Então era puta tesão Mano, maior chassi Chegar com um canhãozinho desse aí E tal Era do caralho, né Era meio que impressionante Então essa foi minha época Dos 14 pra 15 anos Com 16 anos Aí meu velho Eu decidi pegar uma XLX 350 Aí já era mais bruta Aí ele pegou a moto Tá aqui a moto XLX 350 Luxo Total Aí depois tem até uma minha aqui, ó Eu ainda era chassi De vida Tá aqui, ó Eu 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 Tipo, a cachorra Cachorra Kika Sua linda Não tá mais entre nós hoje Eu E a motoca Depois virou o amarelo aqui Botei um 75 Aqui com 76 Aqui já na promessa, ó Tá vendo, ó Na promessa Tipo, careca Se tal, não sei o que Aí a gente descobriu Que tinha uma apertura Pela lateral do condomínio Que dava pra você sair Você pegar uma estradinha E cair pra estar lá atrás E podia ir até um poço Se cair Então a diversão Era a moto Não faltava mais gasolina Mas aí ela completava gasolina Nem que fosse dois reais Pra poder andar fora Porque era o proibido E o proibido é sempre mais gostoso, né filhos Então puta cagada Mas aí tudo bem Depois de quatro Finas da semana fazendo isso O porteiro avisou nossos pais E a gente não conseguiu sair com a moto Então foi bem interessante também E aí dessa moto Eu já comecei a ter paixão Que eu já queria uma Falcon E era ela que eu queria com 18 anos Então com meus 15 anos Eu comecei a trabalhar Durante minhas férias E aí comecei a juntar um dinheirinho Pra poder com 18 ter a Falcon Então eu trabalhava Já acontece até no De gato Eu trabalhava na oficina De um brother Na cajava Que eu já chamava Superar Superar É condicionado Esse é o Dr. Alexandre Que eu ando lá até hoje O Alexandre é um beijo Eu vou ter que até um brother Passou lá Falou Mano o Durval Tá um pouco com você Tá no seu aquele Durval Durval Porque eu nem sabia Que eu tava com o canal Mas é o Então ele me conhece Como o Victor O Vitão Filho do Belo Belo E é isso aí Então Meu Aí eu Fiz os meus 18 anos E eu não tinha ainda Grana o suficiente Pra pegar uma Falcon Então eu tinha que passar Na faculdade Aí eu passei na faculdade E aí Peguei a minha graninha Botei Peguei uma Falcon Aí tem até uma foto aqui Do meu avô Com o meu pai Meu avô Meu velho Aí a Falcon E a XRG Que a XRG Eu queria manter Porque era uma moto Que eu gostei pra caraca Então eu mantive ela Aqui tá até com o pneu Meu fudido Tinha que ter trocado Esse pneu Não podia ter deixado Você chegando assim Nesse ponto Bom Aí a foto da Falcon Já vai estar mais nova Aqui luxo do lado Então Tá aí Aí daqui pra frente Eu vou colocando as fotos Na tela Porque daí já tem vídeo Já tem alguma coisinha Muito bem Aí eu peguei a Falcon Com 18 anos E foi um tesão Falquinho meu Luxo total Linda E aí eu ia com ela Pra faculdade Caraca Não sei o que lá Cai algumas vezes com a Falcon Umas quatro vezes na rua A última que eu caí Luxo com a Falcon Foi meu Eu tava vindo na Avenida Europa Ali Ela é duas mãos Aí o cara pegou E tava vindo ao contrário Eu tava subindo Sentindo o Augusta O cara pegou E cruzou com tudo Eu dei na lateral E foi por cima Ali foi show de bola Aí Eu Tava no shopping A Aricanduva Porque na época Eu trabalhava com calçados E aí meu Eu rodava as lojas Então A Aricanduva Osasco Tatuapé São Miguel Fazia o rolê Entendeu? E aí tipo lá A Aricanduva Lá em cima No shopping Acho que deve ser até hoje Porque faz sempre Quando eu vou lá Tem a parte de concessionárias Então tem as lojas lá E tem um Tinha uma Yamaha Tinha a Honda Então tinha a A Ronda inteira Tinha o modelo da preta Ainda assim Virar amarelo Laranja Então isso aqui A preta Que era luxo E tinha na época Uma Yamaha Tinha a XC 160 E eu sempre tipo Vim da Moto3 Então eu queria uma 66 Eu vi a 66 Eu falei Caralho Que puta tesão de moto Essa que eu quero Eu vou comprar essa porra Aí comecei a juntar Junta aqui Junta aqui Junta assim Um terceiro Junta não sei o que Trabalha aqui Um condenado Junta não sei o que Natal passei Dentro da loja Lá na Voluntários da Pátria Reformando a loja Fiquei lá Colocar piso A condicionar Se funcionar Tava morrendo tanto calor Eu fiquei com os pedreiros lá Pra fazer hora Pra ganhar dinheiro Não sei o que E aí eu consegui Em 2007 Pegar uma XT A XC 160 Aí tá aí a foto Da XT Que foi A moto Era um Cavalo de aço Não tinha nada A ver com a Falcon A Falcon A XT 160 Já era muita diferença Mas porra Da 66 Pra Falcon Foi um puta pulo Que eu dei Que eu falei Nossa agora Meu Agora tá Animal Tanto é que Meu primeiro rolê Que eu peguei com a moto Eu andei assim Meu Voltei meio que assustado Você falou Nossa O bambu é louco Aí no dia seguinte A gente choveu A gente choveu Fui dar a mão Forte Já tomei uma escorregada Numa curva Entrando da Canadá Pra Brasil E já fiquei lá mesmo Mas levantei Foi navegar Tava molhado Eu quis dar a mão E o bambu é muito louco Então foi isso aí E aí meu Nessa Chegaram as bulls Pra cá Então tinha um grupo De bulls Tá não sei o que E um dos brothers meu Era desse grupo E falou assim Mano vamos dar um rolê com a gente Falei caraca Mas eu não tenho uma boa Eu tenho a XT Ele não vai ser meu brother Vamos aí e tal Falei não Mas os caras não deixam andar Porque era mal restrito Não meu Mas você vai andar Tá não sei o que Esse é meu irmão Porque era o Rica Pelosini Que até Tava correndo Até o Superbike Até então Se vocês se lembram dele E ele fazia facô comigo Então ele falou Vamos aí Vamos andar Tá não sei o que E aí Eu falei Pô demorou A gente foi pra Joanópolis Ô irmão Tipo Eu tava acostumado A fazer raposo Então a raposa Eu conhecia Tá não sei o que E eu fazia A vovó lá em cima Mas eu fazia tranquilo Né Neném Então tipo Era tipo aventureira Era tipo O cara de Tipo Como se eu tivesse Com uma custa Aproveitando a paisagem Sem performance Só meu Curtindo Tal Pô beleza Aí fomos pra Joanópolis De XT Meia meia Os caras de burro Quando eu parei No primeiro posto Eu já olhei os Né Aquela merda que você tem Olha só como que é Então Eu tipo Eu também Quando eu falo isso Quando eu dou risada De vocês Não sei o que É porque eu passei por isso Por isso que ideia Só fazendo Por isso que é fácil Eu falar pra você as coisas Porque tudo eu passei Entendeu Tem muita coisa que eu vou passar Nessa vida Mas tipo assim A maioria das coisas Que vocês me perguntam Eu passei Por isso que fica fácil Exponendo Então quando eu parei no posto Eu vi todas as burro Aí eu vi os pneus Eu falei Caralho Olha tal Não sei o que Aí o outro meu Parou Inclinou a moto Na mão Falou Olha como essa moto Inclina Eu botei A minha XT do lado A outra boa Eu vi aquele pneuzinho Eu falei Não é onde eu vou Com isso aqui Os caras Tudo frenético Macacão Tal Eu com uma jaqueta Calça jeans E a bota Né Luva Tal Jaqueta gordura Calça jeans Bota Tipo uma bota Igual a minha Que eu uso Era aquela A Cid Eu não lembro o nome dela Mas eu vou Na bota das E 750 Vocês vão ver essa bota aí Bom ela tal Não sei o que Luvinha tal Falei meu Beleza né Não conhecia A Joanópolis Não conhecia A estrada Não conhecia nada Meu vamos com os caras Aí a parte da Da Fernão Dias ali Meu luxo Tá ligado Tal Beleza Vambora Só que aí Chegou a parte Tipo tem dois Tem duas estradas Para ir para a Joanópolis E tem uma parte Da Serra mais nervosa Que você passa Para a Joanópolis E entra na Serra Irmão Ali sim Ali ó Hum Trancou o acelerador As curvas a 10 por hora Tão assinando isso ou o que lá Aí meu Falei calado Vou dar uma acelerada Que agora eu tô pegando a mãe Na primeira crise aqui da acelerada Já passei a curva reta Já fui na contramão E voltei Falei cara Já tivesse tido um carro Que agora não tava nem mais aqui Eu falei Deixa eu segurar um pouco Aí fui no progressivo Fui no progressivo Fui no progressivo Aí fui melhorando Mas assim meu Os caras tiveram que esperar Lá em cima 5 minutos de relógio Para eu chegar Os caras acharam Que até que eu tinha caído Tá ligado Porque chegou todo mundo E tinha um cara Que já era mais lento Do que o grupo Então por exemplo Acho que os caras já esperaram 5 minutos esse cara chegar E mais 5 eu é Tipo foram uns 10 minutos Para eu chegar lá em cima Então os caras acharam Que eu tinha morrido Aí eu cheguei Aí comeu lá Não sei se o que lá Aí na volta Já fui mais capeta Aí eu consegui Seguir o último do grupo Tá Mas pra seguir o último do grupo Eu passei 3 vezes reto Em 3 curvas E eu falei Ah foda-se Eu vou passar reto Se tiver algum carro Também é agora A vida é essa Puta loucura do caralho Tipo não devia ter feito isso Mas eu nunca falei Que eu fui um santo Então eu fiz isso E graças a Deus Não veio nenhum carro Porque eu não tava nem gravando O vídeo pra vocês Bom Feito isso Eu cheguei E falei assim É Agora eu quero um macacão E eu preciso de uma moto Com pneu largo Eu quero uma moto Com pneu largo Não é mais da XT Ela é legal pra caramba Mas não é mais isso que eu quero Tal Porque agora eu quero mais Eu quero fazer igual os caras Com o Júlio no chão Não sei se o que é lá Porque os caras foram filmando Depois eu fui vendo Eles me falaram Não mano Isso que eu quero Aí comecei a ver As Naked E aí Nisso Eu me encantei Pela Hornet Me encantei pela Phaser Que na época era Phaser E pela Bandit 650 Porque a 1200 Era muita coisa Na minha concepção de cabeça Aí eu falei Puta A Hornet é legal Mas a Hornet Mano É roubareia Até hoje É né Maldita E tal Não sei não sei lá E porra Eu não queria um negócio Que fosse Pra roubar Entendeu Por quê Porque eu já passei isso Muito com a XT66 Era uma máquina Muito visada Então tipo assim Você saia cagado Você andava Goku na mão Você tinha que andar Assim assado Era lugar certeiro Para nos acionamentos Sabe aquela coisa assim Você não andava Em paz com a moto Isso é chato E eu não queria mais isso E com a Hornet Eu ia ter mais ou menos isso Então falei assim Meu Hornet Descarta Apesar de ser uma puta moto Não tenho o que falar Descarta Falei Pô Phaser Phaser é legal Mas a Phaser Era mais cara das três Mas a Phaser já era um quadro De alumínio Caraco Porque a roda Na hora que eu tô falando Aquela carburada Com o farol assim E tal Com escapamentinho A primeira Hornet Que teve Eu falei Bem a Phaser A Phaser era animal Só que a Phaser era muito cara E aí na época O João Toleiro Tinha feito uma promoção Com a Bandit Que comprava a moto E ganhava o seguro Aí não deu outra Eu fui ver a Bandit Eu falei Puta Embreagem hidráulica Tá uma moto bonita Tal Eu se olhava ela Meio old Ela lembrava um pouco A Hornet De farolzinho redondo Eu queria uma moto Mais com o farol redondo Eu queria uma naked mesmo E no estilo Concepção antiga Não essas coisas Futuras parecem um robô Mas concepção antiga Hoje é feio Mas na época Era luxo Não tô falando muito tempo não Tô falando de 2009, 2016 Que que é Oito anos Oito? Faz as contas aí filho 2009, 2010 Não, sete anos Com a matemática Um pouco maldita Comprei A Bandit Eu peguei O financiamento Que a gente já fez Na XT Já peguei Troquei Vendi na XT Peguei o financiamento E correi Mais 36 Pretação de carne Eu caraco E vamos de Bandit Aí peguei a Bandit A vermelhinha Top Aí já coloquei Conto o Brothers Cayenne Eu vou ver se eu tenho As fotos dela Saindo da concessionária Que era em Moema E na época Até o Jefferson Que eu encontrei No Superbar Que até hoje Mexer na minha moto Então Eu vou ver se eu Acho aí Tem um vídeo Old Times Que eu vou puxar Um texto aí Porque Aí que que aconteceu Eu peguei a moto Caraca Já tá em 17 minutos É foda né velho Difícil Aí eu peguei a moto Aí puta tesão né velho O roncão Caraca O tal Não sei o que Falei meu Que top Aí eu falei assim Puta Falta um macacão E na época Eu ia visitar o Duque Trampava na Alex Barros Na Miruna Tem uma loja lá na Miruna Que era na Polusco A Miruna É na Polusco A Miruna É isso aí Tinha o Chico lá também E tal Não sei o que Aí meu Eu ia lá Tinha Fast Bikes também Na Clodomirio Que eu ia lá Do Manolo Também Comprar Bom Eu fazia essa migração Entre as duas lojas Aí tal Depois eu acabei Indo pra motosprint E aí fiquei lá E até hoje Tô lá É foda Porque você vai se lembrar Você tem que ir puxando No vídeo E vai falando Muito bem Aí Meu primeiro macacão Comprei no Alex Barros Que era o clover Aí eu queria comprar Macacão Porque até então Eu não conseguia Me soltar na pilotagem Porque eu não me sentia seguro Com a jaqueta Fica o calçadinho É uma coisa que eu tinha Na minha cabeça Que eu falei assim Meu Eu só vou me soltar Quando tiver macacão Aí eu comprei Um macacão Eu saí de lá Do jeito que eu saí Morungaba Aí eu consegui encostar Você tem Por isso que eu falo Pra vocês Meu Vai leve Vai tranquilo Porque a coisa acontece É só Vai fluindo Porque vai acontecer Isso é normal Entendeu? Então tipo assim Mas a gente não A gente tem a frenete Então vamos lá Vamos se fosse Que fosse na época Então na época Nessa época que eu tinha Eu não tinha YouTube Eu não tinha com quem Me consultar Que nem vocês Hoje graças a Deus Tem eu Não é? Então eu tô falando Que eu sou o Deus Não tô falando Não Mas tipo assim Eu queria ter um Durval Careca na minha vida Também que eu pudesse Ficar perguntando Vendo Não sei o que lá Faltou um Durval Careca na minha vida Por isso então Que eu fiz o canal Dessa forma Mas tudo bem Vamos lá Meu Aí beleza Aí nessa Caso meu joelho Então não sei o que Eu falei Caralho top mano Agora nós estamos pilotando Essa porra é nóis Aí já meu Cheguei fim de semana seguinte Vovó Aí vovó raspa o joelho Faz não sei o que Volta Tá não sei o que Vai umas 20 vezes Volta 20 vezes Tá não sei o que Falei agora Sim irmão Aí eu vi a Z750 Aí eu pirei na moto Caralho Essa moto não sei o que Só que eu já comecei A ler coisas da 675 Tá Eu já comecei a acompanhar A Z75 Tá não sei o que Aí eu comecei a me interessar Por aquela caralho Que era a Z750 Por aquela moto Só que aí Quando eu vi a Z750 Eu falei nossa Que moto estilosa Porque daí já saia do naked E já virava um negócio Mais bruto O designer da Kawasaki Ele se baseia em inseto Para montar as motos Então Depois eu não aprofundei Mais nisso Mas eu acho que Eu vi Depois eu até vi um negócio Em algum site Grim Que eu vi isso aí Que era Que o cara se baseia E você pode ver que Meu As motos hoje São tudo baseado em inseto E a Z750 Já era uma mudança De naked Ela já era diferente Teve a AF800 Também que foi diferente Mas era uma Uma concepção mais alemã BMW E a Z750 Foi a mais diferenciada Assim em relação a Puta Ser parruda a moto Então eu pirei na moto Falei nossa Essa moto não sei o que Aí na época Eu me lembro que eu estava Na Target Falando com o Ricardo Falei meu E essa moto aí E tal Eu estava com a Bandit E ele meu A moto é tesão E tal Diferente Apesar de ser A mesma categoria Já tem uma suspensão invertida Já vai ser mais legal ali Então não sei o que Falei puta Mais legal ali né Aí meu Comecei a juntar Tal E aí nessa Pera aí filho Que só o telefone está Muito bem filho Você me perdoa Viu Aí acontece Aí nessa Eu Abracei em 2010 Uma Z750 Só que você não está ligado Eu tinha acabado De abraçar a Z750 Por 33 900 Não Foi 34 e 900 A 100 ABS 34 e 900 Foi E em dois meses A 675 Entrou a promoção Porque o grupo estava fechando Eu estava entregando tudo Não sei o que E a 675 Zero Saia por 36 e 900 Com super corsa Um dois meses depois E eu Não Eu sempre saí dos boletos Eu acabava um boleto E entrava no outro Quando eu não empurrava as duas E fazia um boleto só Sempre foi assim Em minha vida E Não que mudou muito Mas assim Aí nessa Eu falei Caralho Eu falei Puta que pariu Tipo assim Foi uma alegria Que não foi uma alegria Tão Foi animal Porque eu peguei a moto Mas eu sempre falei Puta se eu tivesse Para dois meses Eu tinha pegado Uma 775 Eu já estava pirando Na moto E aí ficou aquele Meu aquela transação Mas tudo bem Aí peguei a Z750 Z750 Meu me diverti pra caralho Uma das coisas Que eu achei muito ruim Mesmo foi o pneu dela Mesmo não sabendo pilotar nada A primeira coisa que eu fiz Foi trocar o pneu E aí eu comprei Aquele Mercedes LK3 Na época que Falaram muito bem no pneu Então não sei o que Eu comprei esse Mais LK3 E a moto mudou Da água para o vinho Só trocando o pneu Foi uma mudança Sim Impressionante Que eu tive De trocar o pneu Aí Vou começar a andar com a moto Para a vovó Teve uma palestra Na Unique Motors Na Faria Lima E eu tinha acabado De ver um artigo Na duas outras Porque eu era Comprador assíduo Das duas rodas Do motociclismo E tal Não sei o que Porque eu gostava De ver diferentes revistas Para ver se não tinha Alguma mudança De ponto de vista E tal Porque são vários E tinha a motociclista Gringa A motociclismo gringa Que as vezes eu comprava Que era mais cara Porque dali Eram os testes mais Nervosos assim Que eram seis pilotos Que faziam os testes Muito bem Aí eu Vi um negócio Não conheci o Leandro Mello Aí eu vi ele falando assim Ele fez nessa revista Tava a F800 A Hornet E a Z750 Aí ele fez um comparativo Falando das motos E falou que a Z750 Era a moto que mais chacoalhava Então eu fiz isso e aquilo Aí eu Porra né Piloto Raspava o juros no chão Na Raposo Conhecedor total Falei caralho Não é possível Eu tenho a moto Eu não sinto nada Né Eu coloquei uma ZLK3 Setapa original de suspensão Não sabia nem o que era suspensão Na época Então tipo Tal Por isso que as vezes Eu até vejo uns de mim Vocês se pegando tanto Com suspensão Tal Em estrada Eu nunca mexi em suspensão Da minha moto Do jeito que ela vinha Ela vinha Se você for um gordo Aí você tem que mexer Tem que endurecer Mas endurecer É a pré-carga na traseira Né Se for mágo Não mexe Põe um pneu bom Que já vai mudar a moto Da água pro vinho É que você não quer Colocar um pneu bom É o que eu fiz Eu peguei a primeira coisa E coloquei um pneu bom Muito bem Aí Eu cheguei Na palestra Que eu sabia Que o Leandro me aluia Aí o meu Ô Leandro Tudo bem? Prazer? Não Cheguei e falei assim Sei que o Leandro Ele é Falei tudo bem? Prazer cara Eu sou o Victor E tal Ô beleza E tal Falei Deixa eu te fazer uma pergunta Eu levei a revista Falei ó Você falou que na revista Aqui ó A moto chacoalha Eu tenho a moto Eu tava lá fora Eu não sinto a minha moto Chacoalhar Por que você falou isso Na revista? Aí ele não Mas você anda onde? Eu falei pô Eu ando na raposa Com o óculos no chão Não sei o que Aí Pô E o Leandrão Cara Não tem o que falar Desse cara né O cara foi super humilde Ele é humilde até hoje Eu adoro ele E ele não mandou Eu tomar no cu Olha só que legal Ele pegou e falou assim Calma filho Você anda na estrada Ele falou Não 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 Na estrada Você não vai sentir nada Quando você for pra pista Aí você vai ver O que eu tô falando O que acontece Eu faço os testes E lá eu levo a minha moto Eu levo as motos no extremo E as características aparecem Falei Ah Bom Ele falou Faz o seguinte Assiste a palestra Se você gostar Faz um curso comigo E aí eu te mostro Eu falei Muito bem Vamos fazer o curso então Aí juntei Fiz o curso Fui com ele E o curso que ele tava ensinando Lá na capoava Então Em 2011 Eu fiz o meu primeiro curso Foi em capoava Com ele Aí meu Comecei a andar Tudo muito estranho Então não sei o que Mas eu já Eu já ralava o joelho No chão O pedal Já saia a fumaça Tudo isso no que Eu queria ralar o joelho Ele não tava vendo tração Não tava vendo nada Mas era tudo Aí ele começou A mostrar traçados Ele Fernando da Aurora Não sei o que lá E eu comecei a melhorar Muito no fim do dia E aí o que aconteceu Eu comecei a ver Minha moto chacoalhar Coisas que não aconteceu Na estrada Eu falei Opa Caraca Será que o pneu tá acabando Aí eu parei no boxe Eu olhei E tal Tw tudo em ordem Tudo bonitinho Eu falei Caraca O pneu não tá acabando O que que tá acontecendo Aí beleza Aí o Leandro falou assim Meu vamos dar uma volta Na sua moto agora Depois você vai comigo Na 10 na garopa Aí meu Dei uma volta com ele E falou Tá vendo aqui ó Tá vendo tá não sei o que Falei puta Tô vendo Aí pegou Depois eu dei uma volta Na minha moto Mostrou todos os defeitos Que tinha a moto Que não era defeito Era característica Eu falei Ah desculpa Características da moto Que quando você Foi pra moer Ela não é pra aquilo E aí eu falei Puta Leandrão Você me perdoa Desculpa Ele me levou na 10 Porque ele tinha 10 Pra andar Tem até a foto aí E aí meu Você é louco Ele falou assim Ó meu Você tá muito bem Aí daqui pra cá O que tá te limitando É a moto Falei porra Legal Falei caraca Eu já tinha sonhado Com a MZ5 né meu Saí do curso E o legal dos vendendo É que assim Você vai O que que é o foda da moto Você começa a andar E começa a evoluir E a grana só vai morrer Entendeu Porque daí ó A moto já não é Você tem que botar outra moto Aí da outra moto Você tem que botar mais o Aero Keep Tem que botar uma bomba Você começa a entrar Numa paranoia Que não tá mais Moto É uma droga Mas é uma droga boa Entendeu Tipo assim Mas você vai gastar pra caralho Não adianta Não adianta falar pra você Que não Porque meu Eu morri dinheiro Moro até hoje Então assim Esquece um negócio de barato Você entrou na pista Começou a andar de moto Esquece É um paro de pneu Num track É um caralho Esquece meu É você economizar mil reais de pneu E gastar cinco Pra arrumar sua moto Entendeu Então beleza Aí saí do track Dei Falei Meu Vou ter que pegar uma moto Agora Vou comprar uma MZ5 Eu quero uma MZ5 Não sei o que lá Eu falei Caralho Vai ser dez vezes Pra terminar a MZ5 Pra terminar a MZ5 Não sei o que lá Beleza E tal Porque eu vim Na época Eu vim apagando a última E a primeira Então Não sei o que Tudo que eu recebia extra Fazia as coisas extra Meu Pau Vai pra dentro Vai na moto Vai na moto Vai na moto Vai na moto Puta Sobrou alguma coisa Caralho Sobrou alguma coisa Puta Sobrou Não sei o que Meu Arruma na moto Aqui pra mim Pelo amor de Deus Não sei o que Meu Pra você ter uma noção Eu deixei de fazer Segundo ano Pra adiantar a parcela Tá E Aí beleza Ih Faltou um fato curioso Que foi o seguinte Desculpa Eu me lembrei agora Eu tive uma Daftal Speed Também 150 Quando eu comprei A Bandit Agora eu vou voltar aqui Vai ficar meio Estão muito doente Deixa eu só fazer A observação Eu comprei a Bandit Aí veio com o seguro Quando eu fui renovar O seguro Não deu pro meu bolso Aí tinha a promoção Da Dafa Que você pagava 104 reais Aí eu peguei Uma Daftal Speed Pra rodar Que foi o valor Era mais barato Que o seguro Aí eu comprei a Dafa E eu fiquei com ela Até a 675 Tá Quando eu fiquei com ela Na rua Então tipo assim Aí o que aconteceu Eu encostei a Bandit Em casa Eu só andava De final de semana Rolês Que eu já sabia Tá não sei o que Quando na hora A vovó mesmo Que era eu e Deus Né Senhor da Cruz Porque na São Judas Vende a moto Vende a moto Faz as coisas certinhas Dinheiro legal Trabalhador Honesto Sem passar a pele em ninguém Né Porque isso lá Isso lá em cima Vê também Certo Então tipo assim Sempre foi muito honesto Por isso que eu não tomo no cu Só porque Eu não ponho o pé Que vai prejudicar alguém Não é peça roubada Ninguém morreu pra ter nas coisas Eu não passei Não derrubei ninguém Pra ter nas coisas Então a coisa foi gostosa Isso é uma coisa muito interessante Pra você saber E aí meu Peguei a Dafrinha Speed 150 Tomava a pau de todos os motoboys O caraco Mas o canhão tava em casa Então meu prazer Era tomar a pau a semana inteira Vem que meu bambu tá em casa E no final de semana Tirar o bambu e dar a pau em todo mundo Era essa que era O tesão A Dafrinha velho Tesão que você esquecia a chave no contato Ninguém queria Teve uma vez que eu esqueci a chave no contato No meu trampo Teve um cara de rua Que pegou a chave E falou assim Essa chave de alguém que trabalha aí Aí os caras Ah é do Vitão Ó O rapaz entregou aí Que a chave tava no contato Tá ligado Só faltou o cara fechar a gasolina E travar a moto Então meu Esse que é o tesão Aí eu comecei a procurar a 675 Então você vai conseguir lá E eu já tinha comprado A minha Z750 Com o Na época era o O Márcio Motos Em Santana Na Brasleme Que foi o Alexandre da Sul Que é amigo dele O caraco Fizendo um esquema bom Aí eu peguei E aí Entrou uma 675 0 Pra ele E aí ele me ligou E falou assim Você que tá querendo a 675 O Alexandre não falou Tem uma aqui pra ser vermelha E tal Aí eu fui ver a moto Eu falei Caralho Aí eu pirei na moto Eu falei Meu falta 3 parcelas Ele falou Cara Daqui eu vou bater 3 parcelas Faz assim Faz assado Não sei o que Eu cheguei pra ver a moto Saí com a moto A minha Z750 ficou lá E eu saí com a minha Z750 Tudo diferente Tipo a pegada O jeito Tal não sei o que Parecia que eu tava Mano Tipo tinha desaprendido tudo Tipo era uma coisa muito estranha Ela é muito fechadinha Muito estreita Tal não sei o que Eu falei Caralho Tal não sei o que Falei mano Me fodi Fiz a maior cagada da minha vida Tipo não devia ter saído Da Naked Pra vir pra Speed Nossa Tá tudo muito estreito Tá tudo foda Aí eu fui dar um freio Freio já mano Quase dando RL Falei Nossa Tal não sei o que Primeira não acabava Falei caralho Falei mano Me fodi Aí Pô Foi acostumando Foi acostumando Dei uma semaninha Pra me adaptar com a moto Aí eu comecei a ficar Um pouco mais gostoso Tá não sei o que lá E aí ela veio com um pneu Podre Que eu nem lembro Tá não sei o que Aí eu fui na Acho que era na Azul Pneus Teve um pergunte Aí tava lá Um Diabo Rosso Corsa Aí eu coloquei na manhã 7 de 5 Cara Aquela estranheza Que tinha a moto Mudou Mudou Quando eu coloquei esse pneu Aí eu falei assim Meu Agora Tesão Macacãozinho Vovó Nesse tempo Eu conheci O Anderson O Everton Tal não sei o que Porque eu ficava lá andando E aí os caras também Ficaram andando Aí eu voltei O cara voltou Aí eu voltei O cara voltou O cara às vezes Às vezes seis vezes Falei mano Você anda aqui e tal Porra Eu falei Pô também Todo fim de semana Caralho Eu moro ali Tal não sei o que Mano Chega aí que tem um traço louco Tal A gente começou a andar junto Tal não sei o que Don't follow Us É Durvão Perereca O pneu é legal Só que é o seguinte Olha o meu pneu aqui Voltava com a dafrinha também Aí vendi a dafa Que ela já estava acabando E resolvi pegar uma Lander Aí peguei a Lander Eu fiquei uma cota aí com ela Tanto aqui no canal Vocês conheceram a Lander Era pra vender a Lander E tal não sei o que não sei o que lá E daqui pra cá Vocês acompanharam tudo Porque daí eu peguei Troquei a minha A75 Peguei a AZX6 A AZX6 também Andei um pouco na vovó E depois fui pra pista E aí ficou Ficou assim Na verdade já estava na pista E fui dar uma vovó Estou com a AZX6 até hoje Não me arrependo A moto é espetacular E aí troquei a Lander Depois pela Husky Que está aí também Que é um tesão Que puta a moto Não tem o que falar E tal Que até vocês estão perguntando Umas coisas da Husky Depois eu vou até fazer Um outro vídeo Explicando É filhos E é isso aí Eu acabei vindo mais rápido Pro finalzinho Porque mesmo Porque tem um vídeo Por que eu comprei a AZX6 Por que não sei o que E tal Não sei o que Eu posso deixar os links Nas descrições Vou deixar os links Nas descrições Dos vídeos que eu usei Trechos Se vocês quiserem reassistir Espero que vocês tenham gostado E aguarda o próximo vídeo Félio Se você não se inscreve Ou se inscreve Se você não curtiu Curta Se você não compartilhou Compartilha É que esse vídeo Compartilha Mas eu vou compartilhar O vídeo É, mas pode compartilhar Entendeu? Não pode fazer É isso Félio's Let's Together